E aí meus amigos, tudo bem? Você tem uma geladeira como essa, uma geladeira Frost Free da marca Continental, o da marca GE ou da Bosch. Se você tem uma geladeira dessas marcas e você tem um problema aqui, a geladeira ela cria muito gelo na parte do Freeze, porém ela não gela nada embaixo, ela chega um ponto que ela começa a esquentar embaixo, e aí a sua comida estraga. Então é o seguinte, eu fiz um vídeo dessa geladeira há três meses atrás, fazendo um conserto nela aqui, e eu postei no YouTube, e aí surgiram muitas perguntas, essa aqui da marca Continental, mas já percebi que aí a geladeira da GE e da Bosch, elas têm esse mesmo problema. Então assim, eu fiz um vídeo há três meses atrás, e hoje eu resolvi refazer esse vídeo para ver como é que ela está, porque surgiram muitas perguntas, se realmente funciona, se vale a pena comprar a resistência, que é uma resistência de adaptação, que dá para colocar aqui no Freeze, e aparentemente resolve o problema, então resolvi gravar hoje aqui de novo, para mostrar como é que está, como é que ficou a situação aqui. Então, para você que tem dúvida como prosseguir, precisamos abrir, tirar esse fundo e essa parte aqui. Então, para isso, começamos por aqui, isso aqui é só flexionar, ele aqui, tirar. Esse daqui é só erguer e tirar. Agora precisamos remover isso daqui, isso aqui, ele tem uns engates ali dentro, porém é só puxar a lateral, deslocou, aí ele desce. Agora precisamos tirar cinco parafusos. Agora precisamos tirar cinco parafusos. aqui. Peguei uma chave mais fininha aqui, que a outra estava ruim para tirar. Agora é só tirar os cinco parafusos, soltar. Então, vamos lá. precisamos remover essa parte primeiro. levantar o isopor e ver como é que está aqui a colmeia. é bom deixar descongelar. Se a sua geladeira está com esse problema, ela vai acumular muito gelo aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? As placas de gelo que vai ficar aqui, ele vai grudar nesse isopor. Então, é importante você deixar ela descongelar de um dia para o outro. Desliga a tomada, deixa as portas abertas e deixa descongelar bastante para poder soltar o isopor. Senão, esse isopor vai ficar grudado e quando você puxar vai quebrar todinho. Olha aí o resultado aí que bacana que ficou. Percebe aí que não tem aquele excesso de gelo que ficaria tudo tomado isso aqui. tem apenas aí o gelo que é normal do resfriamento, considerado o gelo seco, que é normal para o resfriamento do congelador e também na geladeira. Então, está aí o resultado aí depois de três meses que eu fiz esse procedimento. Está excelente. As pessoas que tinham dúvida aí, vale a pena demais comprar essa resistência. Aí está ela, essa pretinha aí. Está aqui dentro do furo do dreno aí, aqui. Então, isso aqui ficava, acumulava muita água aqui e essa água acabava não descendo e virava uma pedra de gelo. tudo isso aqui ficava tomado por gelo. Então, é isso aí. Está aqui as duas resistências interligadas uma na outra e vale a pena comprar essa resistência. foi o dinheiro mais bem empregado que eu já fiz. Bom, eu deixei um tempo aqui para poder, ela não tinha, como vocês viram, não acumulou placa de gelo. Isso aqui ficava tomado de gelo. Tudo isso aqui ficava tomado de gelo até em cima, virava uma pedra só de gelo aqui. é tanto que ele expulsava o isopor, chegou a quebrar o isopor e até a parte de plástico que vai aqui em cima, trincou. Então, eu deixei aqui ele descongelar um pouquinho de gelo que vocês viram aqui, que era apenas gelo seco. Mesmo assim, o gelo seco ele faz com que grude as peças. as peças. Então, como eu queria mostrar aqui a resistência, que ela tá aqui, ela está interligada aqui junto com a outra resistência, que é daqui, o terceiro plug, daqui para cá, quando está no primeiro, segundo, o terceiro plug. Então, ela tá interligada, as duas estão juntas aqui, essa pretinha, deixa eu ver aqui. E ela tá dentro do dreno aqui. Então, vou tirar aqui para vocês verem, teve pessoas que me perguntou, falou que comprou, que comprou a resistência, mas ela não veio com essa, com essa cinta vermelha aqui, que é o limite, né, até aqui que tem que colocar no furo do dreno. Aí, ele me perguntou quanto, como não veio com o limitador, quanto que ele deveria colocar no dreno. Eu medir aqui, ela tá dando 30, 31 centímetros. Então, você pode colocar aí, aproximadamente, 30 centímetros dentro do furo do dreno, que está lá o furo do dreno, por onde escoa o líquido. Então, antes, na resistência que tem aqui embaixo, tinha essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui, essa ponta, era conectado lá dentro do dreno. Então, eu tirei fora. Se a sua tem isso daqui, você vai colocar essa resistência que você vai comprar, que já lembrando, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link que você pode comprar na internet aí no Mercado Livre. Então, vendendo essa resistência por 30 e poucos reais. Lembrando que você tem que ver a voltagem da sua geladeira. Essa daqui é 220. Então, eu comprei, lá tem como você escolher, eu comprei a resistência 220. Se a sua geladeira é 110, você vai ter que escolher a resistência 110. Você vai retirar essa parte aqui, né? Essa chapinha aqui é uma pecinha de metal, que ela tá conectada aqui na resistência, né? Aqui, o projeto seria o quê? Essa resistência aqui ia esquentar. Essa peça também, por estar amassada aqui em volta, ela ia esquentar também, pra não deixar, pra derreter o gelo que acumula lá embaixo. Só que não chega a esquentar a ponto de derreter o gelo. Por isso, é bom retirar ela fora, retira fora e compra essa resistência aqui e coloca aí no fundo do dreno. Lembrando que ela é adaptada junto aqui. Eu já fiz o outro vídeo aí, vou deixar aqui também na descrição do vídeo, desse vídeo, vou deixar a descrição do outro vídeo que eu fiz, né? Colocando essa resistência aqui. Retira aqui já existia, tá aqui esse plug, retira daqui esse plug, põe essa resistência que vem como plug adicional. Então, pluga lá e pluga outra resistência aqui. Passa ela aqui por baixo, põe no furo do dreno. Então, vou colocar de volta aqui. Que aí, à medida que a resistência é acionada, essa resistência aqui vai ficar, vai esquentar. Vai ficar tipo morna. Uma medida que ele vai fazer com que o líquido que tá parado aqui embaixo, comece a dissolver. E ele vai descer pelo canal do dreno aí. Certo? Então, é isso aí. Vocês viram que vale muito a pena. Essa resistência tá em média de 30 e poucos reais, como eu já falei. E o resultado é excelente. Eu chamei um técnico pra vir arrumar. Ele cobrou 180 reais e falou que vinha arrumar. Mas acabou não vindo, esperei ele até o final da tarde e ele não veio. Aí eu mesmo resolvi arrumar. Ele me deu as dicas, mais ou menos o que ele ia fazer. Depois eu mesmo acabei fazendo. Então, aqui dentro desse furo, acumula muito gelo. Aí você tem que descongelar muito tempo a geladeira. Se mesmo assim a passagem ali estiver obstruída, aquele furo lá embaixo estiver obstruída, você vai ter que enfiar uma chave de fenda e ir girando aos pouquinhos. Girando aos pouquinhos até ele ir dissolvendo a pedrinha de gelo que vai ficar lá dentro e desmanchar ela. E ela vai descer. Ou senão você espera o tempo ideal para ele dissolver por conta. Agora vamos colocar de volta. Fazer o procedimento reverso. Uma vez estamos organizadinho aqui a resistência, vou colocar o isofor. No outro vídeo, você percebe que eu falei desse isofor que eu acabei puxando ele ainda com gelo. e ele acabou quebrando em três pedaços. Eu tinha somente encaixado ele aqui no local, porém agora eu aproveitei o espaço que eu deixei aqui. Ela dissolveu um pouquinho de gelo, gelo seco que tinha acumulado e aproveitei para colar. Comprei a cola para isofor e colei o isofor de volta. Agora o procedimento é reverso, a parte de baixo vai primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora vou levar os fundos, encaixe em cima primeiro certinho lá no fundo. E agora vou levar os fundos, encaixe em cima, e agora vou levar os fundos. E agora você vai encaixar e trazer para a esquerda. Abrir ao contrário para fechar, encaixar e trazer para a esquerda. Colocar de volta aqui. De novo, flexionou e colocou aqui. Então é isso aí galera. A dica é essa. Regravei o vídeo para mostrar que vale muito a pena fazer isso. Depois de três meses que eu fiz esse procedimento, não tive mais dor de cabeça. Que antes teria que ficar um dia inteiro descongelando, era chato. E aí tem que ter outro local para guardar as comidas. Nesse caso aqui, você compra aí, paga baratinho pela resistência e já resolve. Vou ligar aqui na tomada. Isso aí, ela já acionou aqui. Percebe aí, pelo barulho. Já acionou. E é isso aí. Peço que se você gostou do vídeo, não esquece de dar seu like aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe aí com algumas pessoas que tem essa geladeira aí, da marca Continental, GE ou Bosch. E o procedimento é esse daí. Simples e é fácil de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer. Teve uma seguidora que deixou nos comentários que pagou 600 reais para o técnico fazer esse serviço. Então, é um valor muito alto quando você mesmo consegue fazer com 30 e poucos reais. Ok? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Não esquece de dar seu like e até o próximo vídeo. Tchau.